Olá Sónia, olá Jorge, olá a todos os que nos estão a ver na RTP. Boa festa da família! Nós estamos aqui no aeroporto de Lisboa, naquele que é o dia 1 para a comitiva da RTP, do Festival Eurovisão da Cação. Estamos à espera da Filipa, dos coros, dos produtores. Já sabe, a nossa semifinal há de ser no dia 24 de maio, mas para já vamos ver como é que corre o embarque da comitiva portuguesa Destino Baku-Azerbaijão. Boa continuação de festa de família. Até já! Transcrição e Legendas Pedro Negri Bem-vindo ao Azerbaijão! Acabámos de chegar a Baku, a viagem correu bem, não correu? Acho que sim. A Filipa vai ali fazer o check-in. Como é que correu a viagem? Não, correu bem. Foi uma viagem calminha. Conseguiste descansar muito ou estávamos muito nervosa? Estás muito nervosa ainda ou ainda nem deu tempo para ir? Não, confesso que quando saímos ontem de Lisboa estava um bocadinho ansiosa. Agora não, agora estou calma. A cidade é espetacular, é brutal. Estavas à espera de encontrar o Baku assim, tão imponente e tão luminosa também? Nada a ver, nada. Uma coisa que eu reparei, até as bombas de gasolina parece quase uma obra de arquitetura. Com aquelas luzinhas tudo, um design muito bonitinho. José Poiares, nosso chefe, nosso patrão aqui no Azerbaijão, em Baku. A viagem correu bem? Correu, é cansativa, foi muito cansativa. Mas pronto, já cá estamos. Somos um grupo bem comportado, vai corretamente. Ah, somos bem comportado. Começando por ti, somos outros muito bem comportados. Não tens um livrinho onde vais escrevendo as coisas que é para depois apresentares que acha nossa. Exatamente, toda. Está corretamente, já deu para ver que somos um grupo animado, unido, solidário. E em relação à cidade? A cidade em primeiro lugar. Já estava escuro, não é? Ainda não deu para ver muito. É, mas é para perceber que tem uma imponência que me surpreendeu imenso. Não estava nada à espera desta imponência. E da variedade de arquitetura, umas midas giras também. Não sabemos vezes, mas não deu para ver muito. Hã? Só deu para ver a nossa guia. Mas é, flipa mesmo. Espero. E as suas expectativas agora? Procluência? As expectativas? Nós estamos sempre na luta. Nós somos... Não, os homens da luta eram o ano passado. Estás um bocadinho embaralhado e esta na música é outra. Espero-te ativas este ano. A música é outra, mas a luta é a mesma. A luta continua. Não, é evidente que sim. Nós estamos sempre confiantes e pelo menos que passarmos para passarmos à final. Isso é sempre... Estamos sempre nessa, não é? Estamos sempre lá.